E aí, gente, hoje eu vou trazer pra vocês um filme que não vale a pena assistir, que foi uma coisa bem bizarra até, que ele é de 1993, que é Encaixotando Helena. Eu tinha uma visão completamente diferente desse filme, eu achei, antes de assistir, né, eu só tinha visto comentários em alguns grupos de cinéfilos e tal, e eu pensei, bah, parece um filme bem diferente, é bem interessante, deve ser bem perturbador, é um filme esquisito, não chega nem a ser perturbador, porque ele é esquisito mesmo. Eu fui ver o filme, né, aí ainda escolhi um sábado à noite pra assistir esse filme, e eu, bah, que furada que eu fui dar. Nesse filme, a gente tem um médico, que é o Dr. Nick, e ele é apaixonado por uma mulher lá, que ele ficou uma vez na vida, que ela até é prostituta e tal, que é a Helena. E esse médico é uma pessoa boa, ele não é uma pessoa ruim, mas ele tem a namorada dele e tal, e a gente percebe, desde o começo do filme, que ele tem um certo problema com mulheres, porque a mãe dele, ele já tinha um problema com a mãe dele. Então, eu acho que ele refletia aquilo nas mulheres, eu não sei, mas que ele tinha algum complexo, com certeza ele tinha. E o que que acontece? Ele resolve dar uma festa, porque a mãe dele acabou morrendo, e aparece o velório, e ele resolve dar uma festa pra inaugurar a casa que ficou pra ele, que é um palácio enorme, assim, que era da mãe dele. Até aí, ok. Só que ele resolve chamar a Helena pra essa festa. E aí a Helena vai, só que aí ela já fica com outro cara, e ele fica simplesmente apaixonado, fica fissurado nela, e a namorada dele vê e acha aquilo bem esquisito, e briga com ele, né? E aí, que tudo começa a acontecer, porque acontecem várias cenas, assim, bem chatas, umas coisas pesadas, assim, que vai acontecendo, o filme não te prende, e foi uma tentativa até da... Esse filme foi dirigido, foi, né, dirigido pela Jennifer Lynch, que é a filha do David Lynch, e ela tentou fazer uma coisa que nem o pai, mas não deu certo. Ela poderia ter feito um filme maravilhoso, mas ela colocou todas as fichas dela no lugar errado. O filme não é bem dirigido, ele não... As cenas, tudo é chato, sabe? Tudo é chato. As músicas... Ele me pareceu um... clichê pornô dos anos 90, e nem aparece nada, não tem cenas, assim, mas a saturação do filme, a estética do filme, tá muito esquisito mesmo. E aí, acontecem essas cenas chatas demais, que eu quase dormi assistindo, pra depois começar numa coisa esquisita, que tu não tá entendendo o que que tá acontecendo, porque a Helena sofre um acidente. Eu vou dar aqui todos os spoilers, já vou avisando, porque esse filme aí, por favor, não assistam, porque vocês vão perder tempo. E... ou parem de assistir aqui, que eu vou começar em todos os spoilers. Ela sofre um acidente, e o que que acontece? Só procura no Google, que já aparece a foto ali. Ele amputa as pernas dela, só que ela poderia muito bem ter se recuperado no hospital, feito uma cirurgia, mas ele, como um cirurgião, viu a oportunidade de amputar as pernas dela. E tu já fica assim, nossa... E ela já acorda na cama, assim, sem as pernas, e começa a surtar, né? E ali ela percebe, não, vou ficar feita de refém aqui, eu tô num cativeiro, né? E acontece coisas bem bizarras. A gente descobre que o Nick parece que não sabe direito como se relacionar com uma mulher, e ela tenta ensinar, só que ela acaba meio que se apaixonando por ele, no fim das contas. Ela desenvolve ali uma síndrome de Estocolmo, sabe? Ela fica numa loucura, então... É bem bizarra essa parte, assim. Só que, do nada, ele resolve amputar os braços dela, e ela vira um tronquinho, assim, num altar. E é isso que ficou mais bizarro no filme. Só que... Ok, até aí seria bem bizarro, porque ela aí começa a desejar ele como homem. E isso é bem esquisito. Só que o filme, do nada, do nada, sabe? Dá uma guinada, assim, que eu acho que era pra ser um plot twist que não deu certo, e o Nick acorda no hospital com o médico, o doutor Alan, falando pra ele que... Ah, a Helena está na sala de cirurgia. Aí tu fica assim... Hã? E sim, era tudo um sonho da cabeça do Nick. Então eu penso, meu Deus, sabe? O filme não tem coerência, não tem nada, porque eles poderiam, então, ter feito de outra forma, porque não... Ah, é muito podre, é muito ruim. E... É muito ruim mesmo. O Nick é o Julian Sands, eu nunca tinha visto nenhum filme com ele. A Helena é uma jovem, muito bonita, até me lembrou bastante, a Priscilla Presley, que é a Sherlyn Finn. Nunca vi também filme com ela. E tem o Kurtwood Smith, que é o único conhecido ali meu, que ele fez o Rambo, fez o The Crush. Então, não conheço esses outros. Só que agora eu preciso contar pra vocês uma coisa bem esquisita que eu descobri pesquisando sobre o filme e isso apareceu ali no Google e eu, nossa, o que é isso? Que aconteceu uma situação lá nos anos 90 que é o maníaco da Ilha do Boi. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, acho que foi em 95, e esse cara, o Antulio Gomes Pinto, ele resolveu sequestrar uma menina, sequestrou essa menina, ela ficou presa muito tempo, muito tempo. Ela ficou mais de 10 anos presa e ele fez três filhos nela, todos nasceram com deficiência, ele não dava o que comer pra ela, ele dava uma garfada só e os filhos só no leite, a guria virou um gravetinho, ficou sofrendo ali e ele pegou e fez isso com outras meninas também e eles aí destroçavam elas, escortejavam elas depois que usavam por um tempo, né, ele tinha um capanga e eu relacionei esse caso com o filme porque esse cara tinha uma fita na casa dele do Encaixotando Helena. Então, tem várias especulações que dizem que ele se inspirou no filme pra fazer isso. Então, é ridículo e o mais ridículo é que a guria conseguiu fugir e o cara foi sentenciado a 101 anos de prisão. Mas chutem, né, Brasil, ele saiu depois de alguns anos pra prisão domiciliar e ele continuou pegando meninas e fazendo a mesma coisa, conseguiu matar mais algumas e aí foi preso novamente. Eu fico muito indignada com essa política aqui do Brasil. E aí o cara, olha, ele fazia horrores, ele estuprava as meninas, deixava elas pra morrer lá no cativeiro, fazia filho nelas. Imagina que coisa mais absurda, né? E ainda era inspirado nesse filme. Então, nossa, muito bizarro, né? Pra ver como é perigoso ter esses filmes e essas ideias e vai lá um maníaco doido e faz as coisas que o cinema fez, né? Bem complicado, vá. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês, queria relacionar um pouco com o filme, mas acho que o filme não vale a pena assistir mesmo. Eu sempre falo que vale a pena, mas esse, vá, eu fiquei bem chateada de ter perdido o meu tempo assistindo. Que bom que eu posso avisar vocês. é isso. que eu posso